Música I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Música Fala galera do canal, bom dia Mais um dia de airsoft Mais um dia de jogo do raspo Operação do pó Ao pó, realizada no Fazenda Alegria Aqui no Rio de Janeiro, o negócio é o seguinte São duas equipes, a equipe Das forças especiais Essa é a delegacia da equipe Lá em cima do morro, o queijia dos inimigos Os traficantes de paçoca Aí você deve estar se perguntando Ô Rodrigo, como assim traficante de paçoca? É isso mesmo que você está vendo Está vendo o Matheus aí fazendo a compra Da paçoca dele no Rio de Janeiro O negócio ficou complicado A paçoca ficou em falta E aí para variar, nasceu o tráfico De paçoca como você está vendo Matheus está fazendo a compra dele E assim ele vai movimentando Esse tipo de comércio também O objetivo da missão é o seguinte Os policiais tem que prender Três traficantes que não se sabe Ao certo quem são Só se sabe o nome Mas como todo mundo não conhece Todo mundo Fica um pouco difícil, né? E no lado dos traficantes Eles tem que capturar o delegado, tá? Existem civis no jogo também Quem são os civis? São os próprios operadores Tanto de um lado quanto do outro De 10 em 10 minutos Eles se revezam entre civis E policiais e traficantes E assim vai E galera, se você estiver precisando De material de Airsoft Aeg, Aep, Suprimentos Não deixa de olhar O site da Reserva Tática Reservatatica.com.br Compara os preços Os preços da Reserva Tática São muito bons Antes de fazer qualquer compra E se você não conhece a Invictus Entra no site da Invictus Vai estar na descrição do vídeo A Invictus vende material militar E de esportes outdoor, tá? Dá uma olhada no site Para achar o revendedor Mais próximo de você Porque a Invictus não vende Para consumidor final E por falar em Invictus Nós temos um sorteio Da camisa Soldier Da Invictus A Concept Soldier E como é que funciona? No campo de comentários Você escreve a hashtag Invictus Pronto para tudo Que vai ser sorteado Pelo Facebook Ok? E a gente tem que chegar A 2.500 likes Nesse vídeo A partir do momento Que a gente chegar A 2.500 likes Vai haver o sorteio Na página do Facebook Do GSG9 Da camisa Concept Soldier Da Invictus Ok? Não deixa de participar Do sorteio Porque estão ocorrendo Em quase todos os vídeos E hoje Eu vou estar usando A Bolt M4 Bolt Como você está vendo É... Ela tem recoil shot Tá? Ela tem um tipo de recoil No estoque dela Que ela simula Como se fosse Uma GBB É uma Aeg espetacular E também Não posso deixar De ter Tem que usar Uma arma secundária Que eu estou usando A P226 Da KJW É... No caso Eu estou usando Com lanterna Toda equipada Uma senhora GBB É... Uma das melhores Inclusive Pelo menos Que eu já tive Bom Sem mais delongas Vamos para o jogo Vamos nessa Essa mulher Que o cara deve estar Vou te falar Onde ele deve estar Ele deve estar Na base 5 Na parte elevada Ali Não, aqui dá para pegar O problema aqui é o sol O problema aqui é o sol Eu vou para cá Vê se tu consegue Ajuda aqui Ajuda aqui Morreu 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 O outro O outro O outro não Não, está pegando o pano Ele bateu para pegar o pano ali Ele não morreu não Agora é o seguinte A gente sobe A gente sobe O outro morreu O cara está lá dentro O cara está lá dentro Bom, como o nosso objetivo É chegar no QG deles E matar os chefões É o que eu estou tentando fazer A gente já está bem próximo até Da base final Mas o grande problema É que 80% Da equipe deles Fica por ali E é bem difícil De entrar sem ser anotado E é o que eu estou tentando fazer Matei ele E é o que eu estou tentando fazer Música E é o que eu estou tentando fazer Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá maluco, mano. Bom, eu tentei entrar, porém foi sem sucesso. Na hora que eu puxei a pistola, pularam quatro caras no meu pescoço. Infelizmente, eu não tive como sacar e matar o chefão. Enquanto isso, o Matheus continuava com a mesma tática de jogo dele, que era estar em volta do QG, tentando pegar o máximo de operadores possível para que eles não tivessem acesso à parte de cima do morro. E aí E aí E aí Bom, depois de voltar do respawn daquele sequestro que eu havia sofrido, a gente tinha perdido bastante terreno e não tinha como subir. Daí eu tive uma brilhante ideia. Por que não pegar um civil, claro, da equipe deles, e fazer de escudo e tentar subir na marra, né? Vai ficar tudo bem. Porra, aqui. Nós vamos junto. Não, não. Fica aí. Não, vai. Fica aí. Fica aí. Não, não, sair não vai, não. Aí eu vou tomar, cara. Eu vou tomar. Vamos, porra. Vamos. Vem, porra. Não tô de pistola não, cara. Vem, caralho. Devolvi pro Ximenez, cara. Porra, escudo é foda. É isso aí. Não, eu vou tomar, cara. Não, 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 não. Mas como os caras não têm amor a ninguém, o meu escudo não durou um minuto. O que eles fizeram? Quando eles me viram atrás do cara, eles não perderam tempo e atiraram sem parar, né? É, João. Então. Eu acho que a gente podia dar a volta por esse mato aqui, que não é Ingram igual. Qual mato? Esse aqui? Não, esse aqui. Não, mas ali já é aberto. Eu tava pensando em vir aqui e subir ali, entendeu? Não sei se aqui tem como pular aqui. Caralho. Você bebeu essa porra? Não, foi o meu negócio batendo aqui atrás. É... Segura aqui, querido. Deixa eu ver se aqui dá pra pular. Cara, eu acho que o melhor é um assunto do outro lado aqui, cara. Ó, ó. Tomei bala aqui, ó. Matheus. Eu fui no mato por aqui, no nosso último jogo aqui. Ó, vem cá aqui, ó. Tá vendo? Tá de sniper. Acho que eu gostava, hein? Pode ser. E o Matheus, bancando a mesma posição, conseguia segurar a galera que tava subindo. Ele e o João tentavam de todas as maneiras ali, mas nem sempre as coisas saem como a gente quer. Ah, meu irmão, não tem muito o que fazer, não, mais. Tá, perfeito. Tem pra chegar ali atrás de alguém, talvez. Opa. Ou... Ou ir até ali. Ó, toma. Ó, toma, 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 toma. Morra! 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 Não! Morra! Morra! E a saci! Morra! Morra! Olha pra rua aqui, olha pra rua. Peguei, peguei. Bom, eu ainda tentei na apagada as luzes, pegar a pista da direita, a lateral do Fazendo Alegria e fazer a progressão por aí pra ver se eu conseguia de novo chegar na base adversária. E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, infelizmente o tempo da partida terminou, nós não conseguimos chegar no chefão como eles também não conseguiram chegar no delegado. Não esquece de dar o like, de compartilhar o vídeo e se inscrever também, porque é muito importante pra continuidade e o crescimento do canal. Tá bom galera? Valeu, um abraço e fui. Falou. Tchau. 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 Tchau.